Preparados para mais um mês de sorteios insanos na Nest Store? Então se liga! Para concorrer você já sabe, basta comprar ou vender no site usando o cupom WETA. Todo dia tem novidade no site? Comprar com a Nest é 100% garantido. Você não pode perder essa chance. Lembrando que além do sorteio mensal para os clientes, tem sorteio exclusivo na minha live. Serão 20 vencedores, 15 para quem comprar na Nest e 5 para quem vender nesse mês. Mas não esquece que na hora de finalizar sua compra ou sua venda, você precisa usar o cupom WETA para concorrer, beleza? Tamo junto e boa sorte para todo mundo! Salve rapaziada, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar para vocês, gravar no caso um vídeo muito mais explicativo. Realmente mostrando para vocês que não sabem como assistir uma demo, como baixar uma demo, como que faz. O hltv.org é o site que a gente vai utilizar. A hltv é realmente uma Wikipedia de CS. Tem literalmente qualquer coisa sobre CS aqui dentro. Tem tanto notícias, o ranking, que é o ranking usado dos melhores times do mundo, é o da hltv. Tem estatísticas, todas as estatísticas, é um site muito completo. Então, bora aí. Primeiramente, para você baixar uma demo, você pode vir aqui e escolher o time que você quer. Então vamos dizer assim, sou o Alper e quero ver uma demo do Shiro. Então você vem aqui, hltv Team Profile. Aí tu vem aqui, Matches. E aqui vai ter todos os últimos jogos que eles jogaram nos últimos tempos. Cara, quero assistir Gambit contra a Intropic. Então, vamos lá. Você vem aqui e fala assim, ah, quero ver essa Vertigo aqui. Ou essa da H2, tanto faz. Vai vir aqui e vai simplesmente clicar nesse botãozinho aqui. GoTV Demo. Isso aqui é o que? É um botãozinho que, mano, quando você clicar aqui, vai começar o download da sua demo. Então, ó. Baixei. Ele demora um pouquinho para baixar. Normalmente uns 8, 10 minutos. Até um pouco menos, talvez. Principalmente porque MD3 e MD1 vai mais rápido. E, bom. Quando eu terminar de baixar aqui, eu volto para falar com vocês. Então, terminou de baixar aqui. Vamos lá, ó. Você clica aqui. Eu quero assistir a Dust2 ou a Vertigo. Então, vamos dizer assim. Eu quero assistir a Vertigo. Então tu vem aqui, clica em cima do mapa da Vertigo, né. Extract. Aqui. Aí, em Steam. Você vai extrair para Steam. Steam Apps. Common. Counter Strike. CS Go. Nessa pasta aqui, tu dá o OK. Que é dentro dessa pasta aqui que você tem que colocar o arquivo da demo. Para ele funcionar e entrar no seu CS. Beleza? Então, ó. A gente já extraiu para a pasta lá do CS. Já está lá no... Dentro do jogo. E agora, para ter certeza, vamos ver lá dentro do jogo. Ver se foi tudo certinho. Beleza? Nós estamos aqui. É... Já dentro do CS. Primeiro, para abrir o menu de demo, você aperta Shift F2. Vem aqui em Load. Aí, tu procura a tua demo. Aí, você procura o mapa que você baixou. É... Eu baixei... A... A... Vertigo. Da Gambit vs. Entropic. Então... É... Essa daqui, ó. Gambit vs. Entropic. Map 2. Vertigo. Só dá dois cliques em cima. E ele já vai carregar a tua demo. Então, vamos esperar carregar aqui. E... Aí, a gente já vai dando aquela averiguadinha para ver qual é que é, né? Ah... Bom, chegando aqui, você consegue ver a tela de cada player. Então, se você quiser ver a demo como um todo, você consegue ver, tipo... Ir passando, assim, na tela de cada player, pelos números. Ou, se você quiser ver a POV de um jogador. No caso aqui, eu quero ver a POV do Shiro. Eu deixo só na tela do Shiro e vejo tudo o que ele faz. Ah... Você consegue ir passando a demo para você ir mais rápido. Então, você, tipo, aperta Shift F2 aqui. Tu consegue passar a demo mais rápido, ó. Fazer ela ir mais rápido e ir mais devagar. Consegue pular um round, ó. Você pula um round. Se quiser ver, tipo... Não quer ver o pistol, quer ver o forçado. O... Anti-Eco. Aí, tu pula aqui e você já está no próximo round. Ah, quero ver o pistol. Só volta para o pistol. Entendeu? É bem fácil. Bem suave. Ah... Existem as... Binds para ver demo, né? Eu, por exemplo, tenho as minhas Binds aqui. Qualquer lugar que vocês procurarem Binds de ver demo, você consegue já pegar. Que aí eu não preciso ficar abrindo o Shift F2. Eu só faço aqui e ele já vai direto. E assim fica bem mais fácil. Beleza? Então é isso, guys. Esse aqui... É... Desse jeito aqui que você vê uma demo, você consegue baixar. Tá? Tem tudo muito fácil. Então, mano. Se você quiser estudar o CS, é simples, é fácil, é rápido. Não preciso ficar se matando aí para ver VOD e tal. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de vídeo aqui mais curtinho e tal, dando umas dicas mais rápidas e básicas, mano. É só deixar seu like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu!